Fala pessoal, amigo da Rede Globo Tô aqui mais uma vez Aqui na beira desse rio Maravilhoso O lugar bonito, meu irmão Aqui é muito lindo, esse lugar aqui Gosto muito de vir pra cá Não é só pra caçar, não Mas é só pela Pela bênção que Deus colocou nesse mundo Tanta coisa maravilhosa Que a gente pode disfrutar Temos que agradecer muito a Deus por isso Porque isso aqui é dádiva de Deus Se chegar num lugar desse daqui Um pouco de praia Com uma água dessa cor aqui É prazeroso demais Agora eu ia passando ali pra pegar um Um copo Uma garrafinha Pra fazer um copo Aí eu topei aqueles Aquela bênção bem ali Meu Deus do céu Isso é uma ferrada muito considerada Dessa bicha aí Se eu não me engano Pessoal, isso daí é a famosa Caba Tatu É a pretona Isso tem uma ferrada muito dormida Deus me livre Dá até febre Pois é pessoal Eu vim cedo Não tomei café em casa Deixei pra tomar café aqui Pra que cenário mais bonito que esse? De ter até tem, né? Mas Aqui na minha região É isso aqui Você vem pra cá Pra um lugar desse aqui Passar O dia como eu vou passar Já é oito horas Cheguei um pouco tarde Que não é muito perto Mas graças a Deus Eu cheguei Bora ver o que é que dá hoje Trouxe as armadilhas Pra 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 Juriti Eu fiz uma melhoria nelas Bora ver se hoje Vai pegar alguma coisa Da outra vez Não pegou nada não É isso aí Bora ver hoje Acabei de errar Uma cutia Bem ali Não deu pra tirar Bem que tava longe A canoa tá bem ali assim Ela tava lá em cima Se eu descesse Pisasse na folha Ela ia me Me enxergar Às vezes eu ia tirar de longe Mas eu errei Tava muito longe Vamos botar o H. Arapuca Tem Tem uma armada aqui Já tem outra armada pra cá E tem mais três lá pra dentro E E eu vi Eu vi agora uma Uma serva antiga do cara pra ali E Eu creio que ela tava comendo lá Mas Mas não tinha mais o que comer não Tinha só uns caroços lá Mas tava pouco Eu achei outro ali pra frente Mas Não sei se eu vou pra lá Como a serva aqui vai ser nova hoje Eu vou Refazer essa serva Eu acho que eu vou pra lá mesmo Pra lá ela tá comendo jauri Já varia dessa árvore aqui Esse pinheiro aqui Dá muito alto ele Aí ele Solta uns carocinhos Assim Assim E ela vem comer Já tem até umas comidas aqui dela Mas já faz dias Já Ó Tem Aqui ela comeu já Tá com dois dias Mas não tá comendo bem aqui não Eu vou Eu vou pra lá mesmo Eu vou só deixar As As horas por As horas por Armada aqui E vou pra lá Vamos Bora ver o que que vai dar Olha aí pessoal Já tem um almoço aqui Já Olha aí Eu já fazia um feito aí pra mim comer Aí depois eu vou pra espera Pois é boa Agora é hora do assado Peguei duas curicas Até aqui Dá um almoço bacana Tem mais Um ali Já tem aqui um Esqueço o nome desse bicho rapaz Alguém lembrar aí galera Fala o nome aí Que eu não tô muito bem lembrado não Esqueci o nome desse bicho Vê se é gostoso demais Se é gordinho Só ele Um carazinho O fogo já tá ali É duas horas da tarde Agora que eu vim Fazer um fogo Pra comer Fazer um assado Pra me comer aí E pra mim já rendeu bem Já rendeu muito bom Olha aí gente Esse Esse alongador aqui Que eu fiz pra Pra minha carabina Ficou bom ele Tava errando aqui só Eu quero saber mano Vou já usar a bichinha Coloquei ele Aí acertei esse aqui Se tivesse colocado de manhã Eu tinha matado aquela cutia De longe Rapaz isso melhora demais Olha O desempenho da carabina Esse alongador aqui Fica só o filé moço Além de ele diminuir o O som do Do disparo Ele também melhora a precisão do Do tiro Muito bom Gostei demais ó Muito bom mesmo É isso aí Agora eu vou fazer o meu assado Daqui a pouco mais eu vou pra espera Mandei fazer uma canoa Fundo preto e barra clara Dois remo de Guarantã E o parejão de Guaissara Aia O apoio do pé Suma roupa Jogo na copote É uma trela de cachorro O marejo e a caissara A sua especialidade A sua especialidade Corre Anta e capivara Ai Sorte os cachorro no rastro Vai rebentando Taquara Eu tenho uma cartucheira De qualidade bem rara É uma dois cano trunchado E a tenda do chão Ela vara Aia Anta deita na fumaça Na hora que ela dispara Ainda deu uma saracura Um pescador Um margem pescador E um pica-pau É o que deu De cinco cutias Mas só deu pra atirar em duas Uma eu errei E a outra eu acertei Mas não acertei direito Foi embora Procurei muito na mata Mas não achei não Passei uma meia hora procurando Mas não achei Agora minha esposa aqui Tá tratando peixinho Pra janta Minha princesa É isso aí É isso aí Obrigado.